O medo de amar ou talvez eu sei que você também sofreu, está sem ninguém Vou me aproximar e declarar um abraço a nós Eu morri agora sim, te esperando, eu te amei muito mais De mil a dois trabalhei, mas eu, foi muito, muito goste de eu O tempo cheguei em que a Maria voltou pra mim Coragem terei de me contar o que eu passei Só eu sei onde eu andei O tanto chorei e cada segundo te esperei Nunca basta mais Eu morri agora sim, te esperando, eu te amei muito mais De mil anos, te amarei mais Foi muito, muito mais De mil Eu morri agora sim, te esperando, eu te amei muito mais De mil anos, te amarei mais Foi muito mais De mil De mil De mil De mil De mil